Queridos, como vocês? Espero muito bem e hoje é um vídeo respondendo perguntas de uma caixinha de Pandora que eu abri lá no Instagram. Quem quiser fazer-me perguntas para eu responder por aqui, sigam-me no Instagram que deixo aqui na tela. No YouTube continuo respondendo, escrevendo para vocês, mas lá também tem muitas perguntas que eu prefiro já conversar cara a cara com vocês, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta. Até eu tomar o meu primeiro Nespresso número 10. Depois reclamo que está com dor no esôfago, né gente? Até esse momento, a alma, o espírito não desceu nesse invólucro carnal, tá gente? Aí depois vem esse bom humor, sempre fui bem humorada. Na faculdade me chamavam de guia de excursão. Eu realmente tenho uma quinta série E aqui dentro de mim. Eu vario muito de produtos, tá gente? Eu preciso prioritariamente, pelo menos duas vezes por semana, aplicar uma uma equitação com óleo de monóico. Eu massageio todo o couro cabeludo, aplico nos fios, nas astros, prendo, fica um período. Depois eu lavo com um shampoo clear, que pode ser o da Pantene, acho ele perfeito. Porém, a segunda lavagem, o que estou usando agora, é o shampoo da princípia e o condicionador da princípia, tá? O normal de todo mundo. Fio, escova, creme dental e enxaguante. Mas tem um segredinho aí que eu já contei no canal do YouTube, que é... Na última escovada do dia, à noite, pra você ir dormir, no enxaguante bucal eu coloco uma tampinha de água oxigenada 10 volumes. Por quê? Porque você ainda sente que ela borbulha, e a água oxigenada borbulha aonde ainda tem sujeira. Então fica aquela limpeza imaculada. Então, aqui todo mundo escova muitos dentes, porque o Marcelo é dentista, né gente? Até conto uma pândega pra vocês. E muitas mulheres se identificaram comigo. Quando a gente tem criança pequena, quase nenê ainda, com alguns dentinhos ainda, que você tá ou no carro ou na cadeirinha e você colocá-lo no berço e sai tanto de pé, o Marcelo falou assim, tem que escovar o dente. Aquele berreiro daquele nenê, com aquele negocinho de escovar o dente com o dedo, tinha que escovar o dente da criança, gente. Hoje, hoje eu faria B.O. Ai que ódio, gente. Pelo amor de Deus, aquele berreiro daquela criança escovar o dente. A consequência disso tudo foi que às vezes eu falo pro Tomás assim, tu me leva pra algum lugar porque eu tô com preguiça de dirigir. Aí ele fala assim, só um minuto vou escovar os dentes. Gente, a semana passada aconteceu isso. Na padaria. Aí eu pedi pra ele me levar à padaria e ele falou, só um minutinho vou escovar os dentes. Gente, por que escovar os dentes pra ir à padaria? Me respondam. Eu tenho pra comigo que quando ele for casado, a esposa vai falar, rompeu a bolsa. Ele vai falar, ok, só vou escovar os dentes. Muito obrigada. Eu como três ovos cozidos por dia, porque eu acho mais prático do que fazê-los ali mexidinho. Há já visto eu não tomar de café da manhã, como vocês sabem. Então é mais fácil comê-los cozidos. Ao menos que você vá pra um hotel e já coma ali diferente. Mas eu deveria comer mais, tá? Eu deveria. Como ovo de galinha feliz, entendeu? Eu só não como muito feliz, tá, gente? Porque enjoo aquilo tudo lá. Deveria comer mais. Energia é tudo, amores. E faça com que a energia de você seja sempre vibrante, magnética, perfeita. E que eleve a energia de outrem, do seu próximo, do seu semelhante. Mas eu, é impressionante como eu sinto como a energia de outra pessoa está em baixa frequência. E nós precisamos nos defender também energeticamente. No verão, eu não tomo chá. No inverno, muito. Inclusive, há um tempo atrás, eu comprei uma chaleira elétrica aqui pro estúdio. Pra não ter que ir até a cozinha, gente. Porque eu trabalho bastante. Eu gosto de ter ela aqui. Eu gosto de me dar muita água. Eu comprei. Ela pifou em um mês de tanto chá que eu fiz. Agora, no verão, é só água mesmo. Refrigerante, tomo muito de vez em quando. Suco de saquinho, muito de vez em quando. Gosto de suco de tomate. Ao final de semana, tem licopeno. Mas eu tomo, no mínimo, 4 litros de água por dia. Sem contar a aguinha da garrafinha da academia. Quando eu saio de casa, enfim. Eu me sinto verdadeiramente feliz com as rotinas que eu fiz pra mim. Que eu me propus a segui-las. Só com rotina, nós mantemos tudo em ordem e com ritmo. E eu sempre fui assim. Não só depois que eu casei, tive filhos desde criança. Eu sinto que eu preciso de uma rotina. Na história, nós aprendemos sobre Atenas e Esparta. Os atenienses em Atenas só curtiam a vida em paz, dançando, festando. E em Esparta, o ritmo era de guerra. Guerreiros disciplinadíssimos. Eu sempre tive comigo que eu sou uma espartana. Não por ser bélica. Não sou nada bélica. Mas realmente por rotina e ordem. É de mim, gente. Não sei explicar por quê. Não. O ácido retinóico pra mim, na maior concentração possível, só outono e inverno. Primavera, verão, ácidos lenientes, suaves. Olha a disciplina. A espartana aqui, tá gente? Prestem atenção. Nós precisamos de ácido o ano inteiro. Porque não há, não há esfoliação que chegue pra uma renovação da nossa pele. Eu digo só renovação no primeiro momento de um ácido, tá? Mas tem muita coisa além. E vocês sabem, me conhecem nos vídeos. O quão eu explico pra vocês sobre isso. Então, eu preciso de ácidos também no verão. Porém, suabilíssimos. Vamos aqui, lendo tudo. Muito obrigada. Sim, tomo todo o mix do meu pai. Diora Pronobis, semente de abacate, nin, cúrcuma, até hoje. San Germán, ai, 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 ai. San Germán, você lembrou de mim com o San Germán, né? Sou super san germanizada. Inclusive, leio. Meu San Germán tá aqui. E eu leio, porque eu reduzi a termo, todas as frases de San Germán, do livro de ouro de San Germán. E eu reduzi em caneta a cor violeta, que a violeta é a chama de San Germán. Sou super san germanizada, gente. Esse é um livro que eu tenho comigo aqui na minha bancada no estúdio, no caso, as frases. E eu tenho também a Bíblia Sagrada, que eu leio todas as manhãs um pedaço dela. Mas só estes dois. Mas eu leio livros variados e leio muito, gosto demais. Até, gente, eu sou a louca. Até abri uma gaveta aqui pra vocês. Eu estou marcando todos os livros que eu leio desde depois da pandemia. Eu li tanto na pandemia que eu falei, gente, eu vou começar, porque senão eu vou começar a ler livros tudo de novo. Desde outubro de 2021, eu conto cada livro que eu li, bem com os seus autores, pra eu não cair no erro, porque, gente, a gente vai esquecendo, vai dando um Alzheimer momentâneo. Olha aqui, como é que tá? Leio muito. Adoro. Às vezes, minha mãe fala assim, é que não é fuga de você ler tanto, Camila? Não, é prazer mesmo, mãe. Vamos lá. Eu tomo exatamente por acreditar no contrário. O colágeno verissol e seus associados fazem maravilhas pro nosso organismo. Não só pele, cabelos e unhas, gente. O colágeno verissol, ele não vem pro nosso organismo pra ficar lá como um capital. Ele vem pra instigar o nosso colágeno preguiçoso a produzir novas cadeias de colágeno, a neocolagênese. Claro que eu estou dizendo do colágeno que eu provei e senti na pele, literalmente, que é o da Younger Dern Care, tá? Esse que eu tomo há anos. Não vou vestir a camisa pra defender outros colágenos que eu não conheço. Gente, eu só aplico Botox por hora. Toxina botulínica, né? A cada seis meses. Inclusive, eu vou aplicar o mês que vem. A minha já está vencida. Então, eu tô adorando fazer aparelhinho de massagem até na testa, que eu não faço quando estou com a toxina botulínica, pra não abreviar a durabilidade dela. Tanto é que eu sou tão careteira que eu tô falando, tá subindo testa, porque aqui tá sem nada de toxina. Apenas isso que faço. Já fiz o laser lavênico do doutor querido, doutor Rodrigo Fonseca. Eu amei. Porém, agora, por mais que eu tome e ingira o colágeno, aplique tudo que eu posso sobre a minha pele, eu tô precisando de um boost, gente. Então, o que que eu quero? Eu quero aquelas injeções de estimulação dérmica em consultório, sabe? Não harmonização facial, colocar-se de alurônico em lugares... Não, eu quero meu rosto como... Porém, eu quero injeçõezinhas que façam ele estimular mais rapidinho, entenderam? Mas calma, que quando eu o fizer, eu o trarei pra vocês, tá? Não escondo nada. Mas isso aqui tá lamentável agora. Daqui a pouco já coloco de novo. Vários nomes. Minha mãe é uma pândega, né? Muitos de vocês já conhecem a minha mãe, a Maga Margarida, a Bruxa Amor. Pois bem, ela colocou Sândalo Marco no meu irmão. Sândalo pela Árvore de Sândalo, Marco pelo nome do meu pai, Marco Antônio. Aí eu, Camila Cleo. Gente, um grita e outro não responde, né? Camila e Cleo, tudo bem. E minha irmã, a Flávia, Flávia Maína. Maína, só que ela nem nasceu em maio. Ela nasceu em agosto, deveria ser. Flávia Agostina. Ai, mãe, tia, ó, você é uma fofa. Mas esse é bem diferente. Sempre, mas sempre até demais. Quando eu era criança, eu vivia de pulseiras e anéisinhos, tamanquinhos, uma coisa louca. Eu caía com esses tamanquinhos. Meu pai fazia jornada nas estrelas. Falava, minha mãe, preta, por que você dá tamanquinho pra ela? Minha mãe falava, porque ela gosta. Gente, quando eu tinha 5 anos, eu roubava batom da minha mãe e passava batom escuro. Quando minha mãe olhava, você imagina uma criança de 5 anos, zóio igual eu, aquele baita batom escuro, parecia a Betty Boop. Sempre, sempre fui assim. Quando eu tava na escola, pegava lápis Faber-Castell, preto, molhava assim a língua e passava na linha d'água. Me achava linda. Me achava linda. Uma autoestima absurda. Sempre fui assim, gente. Inclusive, o meu skincare começou quando criança. Coitada dessa criatura. Mal saberia que ela teria que fazer isso pro resto da vida. Eu via minha mãe fazendo skincare dela e falava, eu quero fazer também. Ela falou, com esses produtos não dá. Então, ela comprou pra mim 3 produtos Johnson's. O que era na época. Igual o Corde Rosinha que tem hoje noção hidratante, existiu o branco de limpeza. Pesquisem, joguem no Google. E existiu o Igia Pele. E aí, o Corde Rosinha. Então, eu tinha esses 3 produtos que eu fazia desde pequenininha. Coitada. Enfim, sempre cuidando da minha pele. Sempre fui muito vaidosa. Até demais. Explicando. Quando eu tô tirando aquele primeiro café, Nespresso número 10, pro espírito voltar pro corpo, eu já estou tirando uma garrafa minha de 1 litro que eu trago pra cá pro estúdio. Tá? Até meio dia eu tomo essa água. Depois, na parte da tarde, eu tomo outro litro. E a hora que eu subo, eu pego uma minha que são 2 litros. Ali tem 2 limões. Ok? Ok. Porém, nesse período, entre tarde e noite, já fui pra academia e tomei mais uma garrafinha de água. Se eu saio de casa, eu tomo água. Ou água com gás ou água pura. E no meu criado também tem água. Ou seja, muita água tem uma sede dromedário do deserto do Saara. É verdade, tá? Tudo bem que eu treino, que eu suo bastante, mas é bastante água. Tá tudo ok. O meu marido fala, Camila, você vai perder sais minerais. Mas não, tá tudo bem. A gente tem que olhar muito. Perguntem pro médico de vocês sobre a urina de vocês. Se tá muito clara. Ai, tá acabando a bateria. Gente, fala mais pro homem da cobra. Espero. Tomara que dê, tomara que dê. Enfim, vejo a urina de vocês que tá muito clara, muito branca. A minha é super branca. Talvez eu esteja perdendo sais minerais. Porque eu tomo muita água. Mas eu tenho sede, gente. O que eu posso fazer? Vamos lá. Eu vou ter que correr. Vou ter que correr. Não estou apta a indicar, anjo da minha vida, um produto ao redor dos seus olhos. Haja vista essa área. Eu sei por mim que ser extremamente delicada. Eu tenho muitos problemas oftalmológicos. É muito difícil pra mim um hidratante pra cá, porque ele acaba entrando no meu globo ocular. Aí eu deito, viro o olho e eu durmo com ele semiaberto. Então, é uma coisa que eu não indico. Mas procure os veganos, que não tenham tanta coisa, mais naturais, pra que não entrem no seu globo ocular. Me desculpe, anjo, mas eu prefiro não indicar, porque eu também não te conheço. Não sei seus problemas, suas propensões, alergias e tudo mais, que dos altos consta. Muito obrigada. Ai, a minha progressiva também, que no caso é selante hoje em dia, já tá pra vencer. Então, olha eu aqui, esticadinha, porque aqui já tá começando a saltar o cebolinho. São tantos cebolinhas, porque realmente tá crescendo muito o meu cabelo, graças a Deus. Não tem muito o que fazer. Eu faço humectação com meu óleo de monói, lavo com shampoo clear, como havia dito pra vocês. Eu me alimento bem, tomo muita água. O que mais? Máscara pra pós, raramente. Só faço antes, como eu disse pra vocês. Ai, um levin bem bacana, que você coloca algumas gotinhas de óleo, tá? E procurar não usar tanto coisa térmica. Eu não estou usando tanto. Agora no verão eu odeio, eu sou demais, não gosto. O que mais? Eu acho que é só isso pra manter. Ah, a minha cor, que vocês perguntam sempre. É um sem amônia. Ah lá, por que que eu fui esquecer? Depois eu conto pra vocês. Que é o castanho universal, tá bom? Porque eu não posso mais fazer o selante e luzes. Eu adorava ter um canela na ponta, agora eu não posso mais. Tenho que escolher um só. Gente, de verdade, você desenterrou. Eu tomei muitos anos esse alho partido ao meio, que ficava liberando a licina ao longo da noite, não é? Ai, devido aos meus problemas no esôfago, eu dei uma parada. Mas, vocês vão te convir, nada óbvio que eu volte a tomar a cada dois dias, ou um dia sim, um dia não. Gente, é só um copinho, né? Porque é muito bem fazer, Ju. Tem um vídeo ali no canal, olhem. É tudo de bom pra nossa saúde. Eu vou voltar a fazer. Muito obrigada, Anjo, por ter me lembrado disso. Beijo. Obrigada, sim. Tomo as cápsulas de NIN, Ora, Pronobis, semente de abacate e cúrcuma do meu pai, sempre. Sempre. Tudo que vem do meu pai, eu tomo. Suplementos, propriamente dizendo, tomo proteína com creatina, de segunda a sexta, que é quando eu treino. Deveria tomar no final de semana também, como a Marcela me fala. E quanto aos encapsulados, gente, eu tomo vitamina de A a Z, tomo vitamina E e piquinogenol, ambos altamente antioxidantes. Tomo vitamina C, tomo luteína e alguma coisa xantina que vem ali junto pra saúde dos meus olhos. Eu tomo o colágeno e tomo também o mix do meu pai. Eu acho que tá de bom tamanho, né, gente? E tento me alimentar bem, né? É que a mãe terra está saturada, cansada. É por isso que nós temos que suplementar tanto. Cada hora vem um assunto, o doutor Baracá coloca uma coisa, depois ele retira. Tem muita gente falando. Então, aí, sem tomar aquilo, gente, é muita coisa. Eu já acho que eu tomo bastante, tá? E divido. Porque você tem que saber com o seu nutrólogo, com o profissional, que o avalie, que algumas dessas suplementações capsuladas é a hora das refeições, outras são à noite. Enfim, tudo isso é de cada um, tá, gente? É super singular, singularíssimo mesmo. Acabou! No fim, foram muitas, mas eu adoro estar aqui no Tete a Tete com vocês, conversando, trocando ideias. Porque às vezes eu trago um produto, falo só sobre o produto e vocês têm tantas dúvidas. Porque nós fomos ali ligados, de certa forma, e não tem como me perguntar ou me pergunta, pode ser que passe. Enfim, adorei essa caixinha do Instagram, tá? Deixo novamente o Instagram pra vocês, sigam-me por lá. Aqui no YouTube continuo respondendo, tá bom? Tudo que é possível, estou fazendo por vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigada por tudo. Curtam o vídeo, abro outra caixinha de perguntas, sem censura por aqui, entre nós. Podem perguntar-me tudo o que quiserem, a menos que as plataformas nos censurem, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.